O que é a ciência de proteção? O que é o vizinho com um pneu abandonado, piscina de criança abandonada, cheia de água, água parada, ela vai se tornar larva e vai criar o Aedes aegypti e pode passar o zika vírus. Antes a gente se preocupava com a DEM, que já poderia matar, a DEM de morrádio, agora a gente tem o zika vírus que pode matar até um bebê, que não nasceu ainda. Então a ideia é você alertar seus vizinhos, alertar seus amigos, passar com todos os seus amigos do combate, com os outros amigos do colégio, com os amigos da faculdade, com os amigos do trabalho, para eles observarem esse detalhe. Ok? Vamos fazer a nossa parte para poupar a vida. Obrigado. 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 Obrigado.